Tá chegando a hora! A partir de segunda-feira, dia 3 de agosto, estaremos todos juntinhos de novo. Enquanto os alunos descansaram em casa ou mesmo longe dela, nossos coordenadores, professores e auxiliares prepararam um monte de coisas legais. Feira literária, palestras, visitas, além das aulas repletas de conhecimento. Então, tá dado o recado a todos os alunos e papais, nossas mais carinhosas boas-vindas. A gente não vê a hora de acabar logo com essa saudade.